Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o sétimo ano do Colégio Enaúz. Turma, lembrem-se de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu irei fazer a correção do texto Entrevista com o Corona, bom? Então vamos à entrevista. Entrevista com o vírus, aquele que entra sem ser convidado. Estamos recebendo hoje o senhor Corona. Não é nada pessoal, mas não vou agradecê-lo por ter vindo. Entendo, só estou fazendo o meu trabalho. Como foi seu começo? No princípio, não viam muito potencial. Agora todos notam minha capacidade e sou reconhecido mundialmente. Quer dizer, lavaram as mãos para o seu possível sucesso? Ao contrário, até gostaria de agradecer por isso. Como encara chamarem você de uma gripezinha? Sabão e álcool podem quebrar minhas gorduras, mas palavras não me atingem. Você é bem autoconfiante. O importante é acreditar em si mesmo? No meu caso, o essencial foi não acreditarem em mim. Outros vieram antes de você. A que se deve o seu enorme alcance? Grande capacidade natural, muita ignorância e proximidade com o seu público. Seu trabalho não foi impulsionado pelas mídias eletrônicas. Foi uma quebra de paradigma? Sim, tudo se deu de força, de forma orgânica. Vamos para o pingue-pongue? Ok. Um ídolo? A gripe espanhola. Um sonho? Um mundo sem vacinas. Uma religião? Negacionismo. Um segredo? Não gosto de banho. O que mais detesta? Ficar em casa. O que mais gosta? Viagens internacionais. Meta de sucesso? Manter-se em permanente mudança. Uma lição? A vida passa no espirro. Bom, como nós estamos trabalhando em produção de texto com gênero entrevista, eu achei essa entrevista muito interessante, porque é algo que está acontecendo atualmente e é meio engraçado, é meio cômico essa entrevista, porque não é uma entrevista com, digamos, entre aspas, uma pessoa qualquer, mas sim com um vírus que está se espalhando e se espalhou pelo mundo. Então, as perguntas são interessantes e nós entendermos o que o entrevistador quer perguntar e o entrevistado responde de forma mais cômica ainda. Esse pingue-pongue, então, é ótimo, né? Essa parte que ele fala, a vida passa num espirro. Quer dizer, muito rápido, mas o que ele quer dizer com esse espirro? Ele quer dizer que você pega a gripe e espirra, pronto. Daqui uma semana, morre, né? Entre aspas aí. Claro que nem todas as pessoas morreram e morrem com esse, graças a Deus, né? Mas é uma entrevista cômica e a entrevista, como vocês podem perceber, claro, tem que ter duas pessoas, né? O entrevistador é entrevistado e tem que ter o quê? Perguntas coerentes, né? Perguntas que façam a pessoa pensar antes de responder. Isso que é algo coerente, não perguntas bobas, perguntas que todo mundo já sabe, ok? Então, eu acho que o entrevistador aí foi muito, além de ter sido coerente, ele foi esperto, ele foi... Eu até esqueci a palavra, mas ele foi bem, assim, sucinto de uma maneira interessante. Ele fez algumas perguntas interessantes. Ele soube fazer as perguntas de uma maneira que chamasse a atenção do leitor. Pelo menos eu gostei muito, por isso que eu passei para vocês. Então, vamos lá. A que gênero textual pertence o texto acima? Então, gênero entrevista, né? Que é o qual, no momento, nós estamos estudando na produção de texto, tá? Quem está sendo entrevistado? Um vírus chamado corona, né? Porque, na verdade, lá em cima fala entrevista com o vírus, mas ele tem nome, corona. Ok? Então, você poderia colocar um vírus chamado corona, um vírus, um coronavírus. Todas essas respostas são aceitáveis. Turma, eu queria só chamar a atenção para vocês que essas perguntas, eu não sei se vocês repararam, mas ela tem muito, a maioria tem muito a ver com questões opinativas, questões pessoal, pessoais. O que isso significa? Eu posso ter respondido da forma em que eu encontrei, né? O texto que eu achei interessante, tudo. Mas, nem sempre a sua resposta vai estar igualzinho a minha, igualzinho a que eu encontrei. Tem algumas que eu até fiz pessoal, nem copiei onde estava o texto. Por quê? Porque, é como eu falei, são questões muito pessoais. Então, se você respondeu de uma maneira diferente, mas que tem a ver com o texto, a sua resposta eu considero correta, ok? Por que você acha que ele é o entrevistado do momento? Primeiro, porque, geralmente, esse gênero traz o quê? Informações atuais, né? Isso aí até que é uma resposta coerente, tá? Eu acredito que a maioria de vocês tenham respondido dessa forma, porque esse gênero traz o quê? Informações atuais. E, no momento, estamos passando por uma pandemia por causa desse vírus, ou causada por esse vírus, ok? Então, é algo atual. Então, quando eu vou fazer uma entrevista, não tem sentido eu fazer uma entrevista, por exemplo, com uma atriz, que está, que a novela que ela já fez há 10 anos atrás, vamos supor, vai repassar na TV, vai ser reprise. Atualmente, eles estão fazendo isso na Globo, mas é um pouco sem sentido. Geralmente, o que que eles fazem? Eles perguntam, ah, como foi a novela? Como você se sentiu naquele momento? Mas, é desvortalizado aquilo. Por quê? Porque já aconteceu, já foi, já passou. Não tem todo mundo, a maioria lembra, a não ser as pessoas que não assistiram naquela época, porque talvez não havia nascido, porque era muito jovem, né? Não tinha interesse. Então, o gênero entrevista, ele é um gênero atual. Você tem que fazer entrevista com algo que chame a atenção do leitor. Para haver o quê? Para haver justamente leitores. Senão, você vai escrever pra quê? Ou pra quem? Pra ninguém? Não tem sentido. Então, a entrevista tem que trazer o quê? Informações atuais, como o que está acontecendo hoje, né? Nós estamos vivendo a pandemia por causa desse vírus, ok? Por que o entrevistador não vai agradar? Não vai agradecer, quer dizer, desculpa, por ele ter vindo? Então, o entrevistador no início fala, né? Que não vai agradecer. E ele não agrada da entrevista, a princípio, com quem, de quem, sobre quem ele vai entrevistar. Então, provavelmente, porque o entrevistador não simpatiza com o entrevistado, sendo ele quem é, né? Porque ele é um vírus que está matando muitas pessoas, então o entrevistador provavelmente não gosta dele, ok? Então, provavelmente, porque o entrevistador não simpatiza, não coloquei não gosta, não simpatiza com o entrevistado, sendo ele quem é. Ou seja, um vírus que está matando milhares de pessoas. Qual é o trabalho, entre aspas, né? Do entrevistado? Ele tem tido um bom resultado? Bom, o trabalho do entrevistado é transmitir uma doença para as pessoas de uma maneira rápida. E ele está tendo um bom resultado, porque essa gripe se tornou uma pandemia. Se ele não tivesse tendo um bom resultado, ele não conseguiria transformar a gripe em uma pandemia, ok? Não foi qualquer gripe que se transformou em uma pandemia. A gripe espanhola foi uma delas e agora o coronavírus. Tivemos a peste negra, mas que tem a ver com a bactéria, não é um vírus, tá? E também há muitos séculos atrás. Então, o trabalho do entrevistado é o quê? Ele transmite a doença para as pessoas de uma maneira rápida. E ele tem tido um bom resultado, sim. Porque essa gripe se transformou em uma pandemia. Por que ele é reconhecido mundialmente? Porque ele se espalhou pelo mundo todo, ou seja, ele está em todo lugar. Praticamente em todo lugar, já que é considerado uma pandemia. E que nós podemos perceber que mesmo em alguns países que houve poucos contaminados, o vírus chegou até lá. Eu acho, se eu não me engano, eu vi um jornal um tempo atrás, que foram pouquíssimos países, mas pouquíssimos mesmo. Que não houve... O coronavírus não chegou. Mas assim, foram mais em ilhas, considerado ilhas. E foram poucos. Eu não sei falar o nome agora porque eu não me lembro. Mas existe sim, mas foram poucos. Mas 95% dos países tiveram essa gripe. E alguns, como eu falei, como os Estados Unidos e o Brasil foram um número de mortes, está sendo ainda bem grande. E alguns um pouco menos. O número de mortos. O que significa a expressão? Lavaram as mãos? Elas se encontram no sentido denotativo e o conotativo. Bom, no texto lá, quando ela fala, significa que deixaram pra lá. Por isso que isso se espalhou tão rápido. Porque lá, na China, quando começou, eles falaram assim, ah, é um tipo de pneumonia que está matando. Só que ainda não havia investigação séria em respeito sobre isso. Então, é como se lavassem as mãos. Ou seja, deixa pra lá. Está no sentido, então, conotativo. Porque não está no sentido mesmo de pegar, esfregar e lavar a mão. Sentido conotativo é isso. Ou seja, no início não deram muita atenção para esse vírus. Então, quer dizer, conotativo é isso. É sentido figurado. Denotativo é sentido real da palavra, como ela está no dicionário. Então, lavar as mãos no sentido denotativo é o quê? Eu ia ao banheiro ou ia a um tanque, a algum lugar, né? E lavar mesmo a minha mão. Uma torneira e lavar a mão. Se não for lavar a mão, esfregar. E no sentido conotativo, como está no texto, é que a lavar as mãos. Ou seja, deixaram pra lá. Não deram muita importância. Coloquei uma passagem carregada de humor. Explicando-a. Essa aqui, principalmente, é pessoal. Você poderia escrever qualquer uma que você achasse que tem um humor. Eu coloquei o sabão e o álcool podem quebrar minhas gorduras, mas palavras não me atingem. O humor consiste nos dizerem, nos dizerem, pois o sabão e o álcool o matam. Já as palavras não. Então, por isso que as palavras não atingem. Então, eu coloquei esse aí como sugestão, como exemplo. Mas qualquer um que você tenha colocado e explicado, está correto. Porque a entrevista é cheia de humor. Explique as aspas utilizadas no texto. Então, eu tenho aí gripezinha. O que quer dizer? As aspas nessa palavra foram usadas no sentido de chamar a atenção, enfatizá-la. Ou seja, quando eu falo assim, é uma gripezinha. Por que eu quero enfatizar essa palavra? Porque não é uma gripezinha qualquer. Se fosse uma gripezinha qualquer, não havia pandemia. Todo mundo se recuperava rápido. E não havia tantas mortes. Bom, por que o vírus teria tido uma quebra de paradigma? Porque já existiram outros vírus no mundo, mas o coronel conseguiu alcançar a fama, entre aspas, mundial. Porque conseguiu se espalhar para o mundo todo. E esse paradigma é porque não é nada engraçado. Então, não espalhou pela internet no início. Não é nada engraçado. Então, porque já existiram também outros vírus no mundo, mas o coronel conseguiu alcançar essa fama mundial. Porque nem todos chegaram a ter pandemias, graças a Deus. Sobre vírus que eu saiba é a segunda. Então, Deus abençoe que não tenha outra. Que outros vieram antes dele? Afinal, sítios. Eu coloquei alguns aqui. Se você tiver colocado mais, quiser complementar com esses aqui, colocado menos, não tem problema. H1N1, que foi a gripe suína, 17 mil mortes. H2N2, a gripe asiática, até 2 milhões de mortes. H3N2, gripe de Hong Kong, até 3 milhões de mortes. E H5N1, a gripe aviária, cerca de 300 mortes. Então, eu coloquei aí algumas que vieram antes e a quantidade do número de mortes. É como eu disse, se você quiser complementar, fique à vantagem. Se você colocou alguma dessas, ótimo. Se você não colocou nenhuma e não soube, é só complementar a sua resposta agora. O texto encontra-se no discurso direto e indireto. O texto é um discurso direto. Por que, turma? Porque é um diálogo entre duas pessoas. Lembra que o discurso direto é sempre diálogo. A conversa é entre duas pessoas. Não se esqueçam disso. Para ver um discurso direto, o próprio personagem tem que falar na história. Então, no caso ali, o coroner entrevistado fala o tempo todo. Então, é um discurso direto. Agora, você vai inventar novas respostas para as mesmas perguntas feitas nesse ping-pong. Somente na parte do ping-pong, ou seja, no final, que vocês teriam que fazer. Tentando usar o máximo de sua criatividade. O que eu queria que vocês fizessem, caso não tenha ficado claro lá. Vocês vão enviar somente a parte do ping-pong para mim. E eu irei colocá-las no PowerPoint, porque eu gostaria de ver a resposta de vocês. De tê-las. Ok? Então, como eu pedi na entrevista. Aquela entrevista que eu pedi as perguntas, para eu poder colocar aqui. Então, a mesma coisa. Faça, quem não fez ainda, a parte do ping-pong, responda você. E seja criativo nas suas respostas, assim como foi o corona. Mas as perguntas são as mesmas. Só a resposta que você vai fazer diferente. Faça com a letra legível, a caneta, no caderno bem grande. Tira a foto e envia para o desafio da escola. Eu quero ver de todos. E quero colocar aqui, para nós sabermos quais foram as respostas que vocês colocaram. Ok? Não se esqueçam, então. Quem ainda não me enviou, eu gostaria de pedir que enviasse. Bom? Turma, eu termino por aqui. E lembrem-se, juntos, no caminho certo. E lembrem-se, juntos, no caminho certo.